Praça Kurt Ehring, nós estamos aqui novamente com o Cássio para explicar um pouquinho do andamento da obra aqui na Erma Ehring e até a chegada da canalização aqui na pracinha onde nós estamos nesse momento. Perfeito, Giovanni, o cronograma aqui da Erma Ehring, ele continua, a rede vem sendo implantada desde a rua Recife e vai conectar até aqui a rua Vitor Ehring. Hoje a gente está com o cronograma controlado e com as datas sendo atendidas. Quais são, assim, poderiam citar algum grande desafio nesse trecho que foi feito até agora? Acho que o maior desafio foi o trecho ali próximo ao Oswaldo Bernet, que é uma rede muito profunda, é um trecho de rede muito profundo, isso dificultou um pouco a agilidade na execução da obra, mas também não perdemos nenhuma data, não temos atraso no nosso cronograma. Cássio, junto com a Oswaldo Bernet, onde vocês já fizeram a implantação, também está sendo feita aqui na Richard Ouellet a implantação da Erma Ehring e na Dona Gross Ehring, né? Exatamente. Explica pra gente o motivo da antecipação já desse cronograma, ou se já estava previsto, planejado, dessas três vias. Exatamente, Giovanni. Isso é uma previsão da engenharia, né? Foi necessário fazer essas três ruas, né? Tanto a Gertrude Gross Ehring, quanto a Richard Ouellet e a Oswaldo Bernet, porque elas são determinantes para a rede que passa na Erma Ehring. Então, foi necessário fazê-las e agora a gente já concluiu, faltando apenas a pavimentação. Ok. Só pra registrar pra vocês aqui, são 18 horas, o movimento é intenso no bairro, né? E lembrando que esse sentido é só velha, morro da companhia João Pessoa. A partir das 20 horas, a CETERB está liberando em relação ao trânsito que vem lá da João Pessoa até as 8 da manhã. De qualquer forma, a gente pede, pra quem não mora no bairro, se puder usar a João Pessoa, melhor. Até pra não atrapalhar o cronograma e também não evitar aborrecimentos, né? Com o trânsito, com o fluxo mais lento do trânsito. Talvez seja mais rápido continuar passando pela João Pessoa. E pra quem vem pelo Bom Retiro, pra fazer o seu caminho pra velha, paciência, né? Vai ter que esperar, o seguir pare, as interrupções. Porque eles não podem parar. O trabalho não pode parar por aqui. É isso aí, amigos. Fechamos o trabalho pelo dia de hoje com as informações. Um abraço.